Você ainda está na sua trajetória de campeão de jiu-jitsu, vai participar do circuito quando chegar na faixa preta, disputar vários campeonatos, enfim, mas você tem esse pensamento de um dia se testar no MMA ou é algo que você ainda não tem definido na sua cabeça? Eu tenho sim, eu quero lutar MMA com certeza, mas o que acontece hoje em dia é que é cada vez mais difícil você fazer os dois ao mesmo tempo, antigamente isso era muito normal, um lutador de jiu-jitsu lutar e ficar ativamente no jiu-jitsu ainda e lutar MMA, hoje em dia como as pessoas estão se profissionalizando cada vez mais em cada área, chega até a ser um pouco de ignorância da minha parte, querer achar que eu vou fazer os dois e vou conseguir ser o melhor nos dois, enfim, contra um cara que, ou contra milhares de pessoas que estão fazendo aquilo ali todo dia, religiosamente, durante anos, focando especificamente naquilo. Então, eu tenho vontade sim, mas eu não abriria mão, por exemplo, do jiu-jitsu, caso não, eu teria que fazer essa escolha, eu não abriria mão do jiu-jitsu de kimono, por exemplo, para só treinar MMA, mas não digo, nunca diga nunca, eu acho que sim existe uma chance de lutar MMA assim. Música